Essa porra aí, eu toco punheta mesmo, porra Não sou vato pra guardar leite nessa porra Fule eu, rosei É o bicho, porra É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Mas isso é o VTSB Escuta aí, escuta aí É o VTSB, amor Alinha assanhada, bota-binga-baquita Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-b Essa porra aí, eu tô com punheta mesmo, porra Não sou vaca pra guardar leite nessa porra Fudeu, hoje eu Mas isso é o VTS, bicho Escuta aí, escuta aí É o VTS, bicho A lavinha assanhada, bota a bunda pra quitar Bota, 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 bota Bota, 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 b Vamo, 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 vamu tupi Mão pra cá, vamo tupi Mão pra cá, vamo, 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 vamo tupi Hoje quando há um segredo Hoje quando há um segredo Mão pra, mão pra, mão pra, mão pra É óbvio, isso óbvio